Queridos e amados de novo, nós estamos no templo sede da igreja Assembleia de Deus aqui em Caio Prado em mais um grupo abençoado de Santa Ceia, a nossa Santa Ceia da Sede que a igreja está repleta de obreiros, de senhores, de mocidades, ou seja, está cheia da família da D. Caio Prado e hoje estamos recebendo o pastor da Sede, o Vicente, que veio para ministrar a palavra Confira nas imagens tudo que Deus está proporcionando para o povo de Nardê Caio Prado No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E por causa da sua morte, ele nos deu a liberdade de estar na sua presença Imagine agora a cena da crucificação Ali no Calvário estava Cristo ao centro Ladeado por dois ladrões E um deles era ele Que noite marcante Deus proporcionou para a família da D. Caio Prado neste domingo Foi uma explosão de poder no grande culto de Santa Ceia A sede da igreja Assembleia de Deus Templo Central de Caio Prado ficou repleta de um povo que ama servir a Jesus A família da D. Caio Prado mais uma vez se reuniu para adorar ao Deus vivo que se chama Jesus Participem dos cultos nesta amada igreja Que são todas as quartas, sextas e domingo Você e sua família serão bem acolhida por este povo abençoado que só quer ver o seu bem Através do seu sangue derramado na cruz do Calvário O homem hoje, a mulher, pode desfrutar de uma liberdade plena Só lembra-te de mim Ao vê-lo sendo maltratado Bem mais do que eu O que muito tinha errado Sem ter feito nada Ele foi condenado Enquanto a dor me consumia Ao olhar pra Ele Cada doce paz então sentia À beira da morte Eu conhecia a vida Só lembra-te de mim Quando entrares no teu rei Pois esta doce paz Quero sentir o tempo inteiro Verdadeira amor Eu só quero adorar Por isso eu estou aqui Por isso eu não adoro Voltando em mim Não há ver olhos Nem portas Que este feste Diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Eu já coloquei As minhas festes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Baranata Baranata Lá no céu e as rei Mas anda longe Vem, será o resto E só vai, será Perdoou E eu te faz E eu te faz E a minha Oh Jeremias Eu quero te falar Levante e te prepara Pra profetizar Israel está rebelde Eu vou te falar E hoje na casa do leiro Ele descerá Oh Jeremias Eu quero te falar Levante e te prepara Pra profetizar Israel está rebelde Eu vou te falar E hoje na casa do leiro Ele descerá Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar